Música Ministra do Negócio Estrangeiro na cooperação participa na 2ª Conferência dos Oceanos, Neberhalau e Lisboa. Ato tendo importância, use a conferência, né? Acompanhe a tua irmã e a explicação, Ministra Adelzi Zanian. Música E a dia 27 de junho até dia 1 de julho, é a conferência Ida e a Portugal, Conferência Oceânia, Conferência Nihalau da Lá Rua, Néberma que organiza a Rússia, Nações Unidas, a República de Portugal, nomeada a República de Quênia. A conferência é importante, até hoje, para países de todo o mundo, para atingir com a situação, né? Bem-me, de frente a Itania e a área marítima, Itania e a Oceânia. Né? Dúnic, países de todo o mundo, em Recife do Estado e do Centro de Governo, mais, hoje, a tua contribuição para resolver assuntos oceâne e o mundo atômago, né? Bem-me, nós vamos contribuir para o Timor-Leste, né? E a nossa delegação, né? E a nossa coordenadora, o presidente da Maritain Badrio Office, MBO, a nossa ministra da Agricultura, a nossa Aorásica, a nossa delegação, a Balu, a nossa embaixadora, a nossa embaixadora, a nossa embaixadora, que é a representante permanente, né? Nações Unidas e Nova Iorque. Oceâne é importante ter esse também, Oceâne,呼vo, é a nossa mengaitagem, o Auseâne, A nossa legais entre os países, nós temos que ter coragem para poder cuidar e cuidar dos assuntos, né? O objetivo importante também, é suporte à implementação, Estes dias 14, Sustainable Development Goals 14, NBMCA E tudo tudo adotado E ainda não é o dia Mós atu O conserva Para a sustentabilidade E a nossa União E a taxa, no Mós-Mari E recursos NBMCA E a nossa União E a taxa O custo